Olá, boa tarde, aqui é Tony Duarte, diretamente aqui diretamente de Dublin, para o Facebook, Youtube, Instagram, estou aqui mais uma vez para vos dizer que estou quase a terminar os meus dias de isolamento, na próxima segunda-feira tudo termina, graças a Deus estou com a boa saúde, não tenho sintomas, estou fresco nem um alface, embora isolado e numa solidão tremenda, arranjo maneiras sempre de tentar motivar-me e estar alegre e feliz e tenho que estar, está um dia fantástico lá fora, eu estou bem, acordei, estou vivo, portanto tenho que dar graças a Deus, acho que você também devia fazer o mesmo, não há nada melhor do que acordar num dia em que o sol está a brilhar e estarmos vivinhos da silva, infelizmente eu vou ter que continuar aqui o descanso esforçado, que não me importa, tenho, estou com os níveis de energia estão aqui em cima, super positivos e espero motivar-vos também para que tenham uma vida saudável e tenham cuidado, protejam-se e tenham uma continuação de quinta-feira, fantástica, muito obrigado por me aturar e por me fazer em companhia, porque é a única companhia que eu tenho, são vocês aí desse lado, do Spectrum e é claro que eu aproveito e dou graças a Deus pelas tecnologias, a internet e as redes sociais têm ajudado bastante, senão seria um confinamento muito silencioso e super solitário como tem sido. assim, tremendo e. właśnie, assim, Jerusalema. É uma música que fala sobre a Nova Jerusalém. Vocês pensam que isto é tipo ritmos para dançar, mas não. Isto é uma música que fala sobre as promessas de Deus da Nova Jerusalém. Que é a Terra Prometida. Segundo a Bíblia há uma Nova Jerusalém que vem dos céus. Que um dia será a capital do planeta Terra. E que o próprio Deus estará lá. Até a próxima.